Fala galera, firmeza, Chapaxi aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, eu vou deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, se você não é inscrito no canal mano, então se inscreva e não esqueça de ativar o sininho, beleza mano? Pra não perder nenhuma notificação aqui do canal, fechou mano? Aí na descrição tá o meu Instagram, valeu, fortalece e tamo junto mano, bora pro vídeo meu irmão. Rapaz, mano, hoje tem que trampar pra caralho, mas tô pensando em tirar um lazer hoje, tá ligado mano? Tava vendo ali na internet que eu chamei, eu liguei o PC pra poder upar um vídeo né, e acabei entrando no Facebook. Aí apareceu lá um evento dia tal, que é hoje né mano, e que ia ter o encontro de bicicleta rebaixada, a gente poderia tá alugando as bicicletas rebaixadas pra dar uma volta pela cidade mano, e no caso vai ser bicicleta rebaixada motorizada mano. Lembra quando tinha aqueles encontrinhos de bicicleta rebaixada que era só bicicleta rebaixada mesmo, que você pegava, você ia pedalando, o que vai ter hoje já é a motorizada mano, você é louco, é igual aquela que eu fiz o trampo pro cara uma vez lá na oficina de moto mano. Acho que vai ficar da hora hein parça. Agora não sei se eu desço de Z1000, de XT ou de Porsche mano, é uma grande dúvida né parça. Olha aí, só as naveira dentro da casa né mano. Deixa eu pensar aqui, XTzão faz um tempinho que eu não ando de XT hein mano. Acho que eu vou descer de XTzão hein mano, deixar a Z1000 aí por enquanto. Se bem que eu logo logo vou ter que mandar fazer o motor dela né velho, porque já tô forçando tanto esse motor que você tá ligado né fio. Acho que eu vou descer de... Caramba, tô numa dúvida parça. Acho que eu vou ir de XT mano, onde XT? Faz sempre que eu não ando de XTzão né. Onde XT então fio. Na casa de Z1000 é da hora, a gente descer pra dar uma acelerada né mano. Pegar uma velocidade da hora. E também dar uns cortes de giro no túnel né mano. Porque a bichinha berra hein, falar pra vocês. Berra de um jeito que o pessoal fica até surdo mano. Acho que eu vou subir lá na casa do meu pai mano. Vou perguntar pra ele se ele quer dar um rolê de bicicleta com nós. Depois vou ver se eu chamo o Bunda também né mano. O Bunda já deve tá lá na oficina de carro trampando né velho. Vou ver se eu já passo lá pra chamar ele também né mano. Olha o tiozinho olhando pra XTzão na vermelha. Fio, não tem um que não olha parça. O bagulho chama muita atenção mano. XTzão vermelho é monstro, tá ligado fi? Rouba a cena em qualquer lugar parça. Vamos semáfora. Retalece nós aí né tio. Vai ficar com o bagulho. Aí. Olha aquele grau monstro ó. Você é louco truto. O bagulho vem como parça? Vem decolando mano. É isso véi. Vamos aproveitar que semáfora tá verde ali pra ir reto né. É muita força mano. E galera eu tava vendo também mano. Uma outra coisa que apareceu ali no Facebook véi. Apareceu um outro eventinho que vai ter acho que mês que vem mano. Que é o eventinho de drift tá ligado? Pra quem acompanha nós aí há um tempinho já tá ligado que eu participava de drift. Só que depois eu parei né mano. Eu vendi o carro certinho. Aí não me envolvi mais em drift. Mas eu tava vendo ali mano. Acho que vai premiar um dinheirinho bom tá ligado mano. E também aquelas... Aqueles troféus cabulosos. Então eu tô pensando em adquirir um carrinho pra drift né mano. Vou trocar as ideias com o Bunda ali. Ver se ele topa né. Se ele fortalece. Na questão de manutenção. Porque aí eu vou ver se eu compro um... Um Nissanzinho Silver ou sei lá. Algum carrinho que seja bom pra drift né. A gente prepara ele certinho ali na questão do motor. E já lhe é pra fazer drift né mano. Imagina que firmeza parça. O baguei é ser louco mano. Caralho. Sabia que tinha uma pizzaria aqui não mano. Pizza cheese mano. Será que é da hora isso daí mano. Olha parece que os caras tá fazendo a limpeza lá na parte de dentro né mano. Que mais tarde já vão começar a vender. Vou trocar as ideias com os moleques depois mano. Vim aqui comprar essa pizza aí. Vai ser da hora mano. Olha o grau. Você é louco fio. O baguei vem. Calma. Tá vermelho o semáforo aqui. Vou cortar aqui pra direita mano. E aqui na rua de cima já não tem tanto semáforo né mano. Tem um pouquinho mas nem tanto. Aquele de baixo já é a avenida principal né. A avenida principal sempre tem semáforo mano. Aí calma. Calma. Tem que tomar muito cuidado nessas curvas aqui mano. Que geralmente tem um monte de carro que vem na curva fechada mano. Pô na moral velho. Eu sempre vejo essa casa aqui mano. Pra alugar. Só que eu nunca. Nunca parei pra pensar quanto que deve ser o aluguel dela. Deixa eu dar uma voltinha ali em volta dela mano. Eu tô pensando em alugar ela pra poder fazer um. Não alugar definitivo sabe. Só pra alugar pra fazer um churrascão bravo com a família né. Fazer um. Uma festa cabulosa mano. Deixa eu ver. Deixa eu estacionar ela aqui no cantinho. Pera aí. Aí aqui ó. Deixa eu ver aqui como que é mano. Olha só velho. Como que é grande. Fora que eu não vou entrar não. Porque nem conheço né mano. Nem sei quem que é dono do bagulho. Mas ó. Cabulosa essa casa hein fio. Gigantona mesmo hein. Quem sabe né mano. Vamos ver se eu troco umas ideias depois pro coroa lá né mano. Vai que ele topa fazer um churrascão e uma festinha monstra. A gente chama a rapaziada pra ir aí mano. Ia ser louco hein. Aí tamo chegando aqui na casa do coroa né. Do velhão. Dá aquela olhadinha cabulosa né. Que você está ligado né mano. Você macho vermelho não é brincadeira não mano. Se for passar no vermelho você tem que olhar. Se não vai dar uma B. Agora se você passar roletando você já é suicídio mano. Vamos ver se o X-3 não está funcionando o sensor mano. Ó o sensorzinho do X-3 não está funcionando daquele jeito hein. Aí a nave deles aí ó. Dois carrinhos frouxos né mano. Que não anda pra nada. Um é pra carregar caixão. O outro ali é elétrico. Frouxo pra caralho. Você está arrumando aí meu irmão? Você está arrumando aí? Fingindo que está correndo parado? Ué rapaz. Estou fazendo um aquecimento aqui que eu vou sair pra correr ué. Sair pra correr ué. Caralho. Você vai curtir comigo agora fi. Vai pôr uma roupinha aí. Não, não, não. Tem que fazer exercício. Não, não, não. Estou melhor. Vamos fazer um exercício de andar de bicicleta aí. Vamos lá. O que? Andando de bicicleta. Bicicleta é pra frouxo rapaz. O homem de verdade corre 8km de costas. O homem de verdade não tem carro elétrico mano. Está falando que o meu carro é elétrico? Não, não. Não, eu esqueci eu falando. Você é louco? Calma. Não falei nada não, né? O carro tem dois motores, seu idiota. Vai se informar. Não tem porra nenhuma. É elétrico ali, ó. Aquilo ali é energia. Aquilo ali, ó. Nem barulho tem, tá ligado? Está com inveja, né? Que não tem dinheiro pra comprar um. Vai. Eu não quero que tenha um e oito não. Tem? Vamos lá curtir, meu irmão. Vamos lá, pô. Vou ouvir na... O que que é? O que que é isso aí, mano? O que que é isso, rapaz? Ah, o segurança, o segurança. Está lindo. O que que você está ficando? Está aparecendo um ratinho, rapaz? Deve sair se tu é homem, meu irmão. É o segurança. Falando mal do meu carro aí, ó. Aí, ó. O carro é elétrico, tá ligado? Nem anda, parça. Ah, é... Está vendo, né, velho? Não é só que eu concordo não, malandro. Olha, é o seguinte. Anda, anda, velho. Anda. É, não. Anda, né, velho? Anda, tipo assim. Se acelera, vai andar 20 por hora, né? Olha, mas é o seguinte. Não importa se tem algum carro dele no Forza Horizon 3. Pergunta, né? Ih, rapaz. Ó. Hein? Ninguém te perguntou. Aí. Hein? Ninguém te perguntou. Olha, é o seguinte. Deixa eu falar aqui, ó. Quer ir junto, LB? Vai ter um evento de bicicleta rebaixado aí, mano? Eu estou chamando vocês pra nós poder curtir, tá ligado? Vou passar ali na oficina pra chamar o Bunda também pra descer com nós. Vambora, velho. Vou pensar aqui, pera aí. Tem que pensar, ok? Vai, tem que ser agora, mano. É pra já, tá ligado? Mas é onde você rolou aí? Mano, é lá na praia, velho. Lá, deixa eu ver, deixa eu lembrar. Tem um estacionamento perto de onde você morava, tá ligado? Lembra? Tinha uma casinha lá na praia que você morava de esquina. Ah, eu sei. Então é lá. Vamos lá ou não vamos? Ah, vamos lá, né? Você tá virando de costas pra mim, mano? Tá maluco, rapaz? Eu não quero olhar na tua cara, não. Ah, sai fora, velho. Vambora então, LB? Vambora, vambora. Só vou ter que colocar um short, né? De calçadinha e vai ser bem foda nada de bicicleta. Ah, não, mas é bicicleta motorizada, mano. Ah, então é... É, bicicleta é de frouxo. É igual essa E8 aí, tá ligado? É frouxo. É o quê? Hã? Ai, ai, ai. Calma aí, meu irmão. Não tá no meu carro não, hein? É, tá tirando, tá me dando soco, rapaz. Se liga, hein? É complicado, né, mano? Olha lá. Ó, mó carrinho de frouxo aí, ó. Olha lá, nem faz barulho de carrinho, ó. Deus, meu irmão. É que é bonita, eu não vou falar, não. Eu não vou falar mó que ela é feia, porque ela é bonita, mano. Mas, né? Não faz barulho. Poguei elétrico, mano. Tá tirando. Sai encostando aí, aí, ó. O problema dele, sabe, cara? É inveja, entendeu? Porque tudo é assim. Tudo dele é melhor, entendeu? Aí amanhã ele compra um E8. Aí, meu E8 é foda, entendeu? Corre muito. Ô, velho, tô escutando, viu, meu irmão? Fica deixando o Bluto ligado aí, ó. Viado, mano. Deve ficar bravo quando eu começo a zoar ele, mano. Fazer o quê? Tem que zoar mesmo, né, velho? Leia das antigas zoando, então... Vou zoar até quando ele morrer, tiver no cachorro, eu tô zoando ele. Falar, meu cachorro é melhor. Não é não, velho? Aí, ó. Enfia na bunda, meu irmão. Viadinho. Vacilão. Vambora. Aí, meu irmão, tamo chegando aqui naquele pique. Ó o grau desligando o motorzão, ó. Ó. Lombadinha. Opa. Opa, moleque. Que manja, hein, parça. Ó o... Ei, sabia, mano. Tem que chamar o bunda. Ó o bunda. Já sabe, né, mano? Já sabe, né? Foi, pastor. Ah, nem preciso te falar, né? Só escuta a buzina, ó. Já até sabe, né? Não, não acredito, não. É, fi. E oito do velho trave o seu jetanão, hein, mano? É, meu jetanão normal, fi. Cadê o seu jetanão falando nisso? Que eu não vejo mais ele. Eu bati ele. Puta que pariu. Dá pra resolver aí o B.O. Para lá pra ele. Pé, você poderia descer, né? Aê, valeu, valeu. Ai, que filha da mãe, velho. Você viu que sacanagem? A gente vinha a tomo aqui, mano. Falou nóis, velho. Vacilão. Ô, deixa eu te falar, mano. Eu tô pensando em... Em comprar um carro em The Drift, mano. A gente preparar ele certinho pra poder começar a participar daqueles eventos de Drift. Eu tava pesquisando no Facebook. Apareceu lá pra mim que vai ter um eventinho de Drift mês que vem, mano. Tem as moral de fechar com nóis? Mas tu manja de Drift? Ah, eu fazia nas antigas, né, mano? Manjava um pouquinho. Ah, então. Tá ligado? Então pode par, mano. E outro, mano. Já joga a Ferrari lá pra dentro? Ô, beleza, parceiro? Joga a Ferrari lá pra dentro, mano. Que a gente vai descendo um eventinho de bicicleta motorizada rebaixada hoje, mano. Pra não dar um rolê. Ah, pode par. Vai lá, vai com a Ferrari lá. Você é louco, tio? Aí é aquilo, né, rapaz? É complicado, né? O quê? O que aconteceu? Não é nada não. Ó lá, velho. Ó o camarão lá do acidente de ontem. Ah, eu vi lá, né? O capô. Eu coloquei o capô já, mas tem que desamassar a frente, né, mano? Tá bem amassadinho ainda. Nossa, o que é que teve com aquele camarão? É acidente. Tava eu e velho, né? Tava indo buscar as peças pro bunda ali daquele Lancer Evolution. Aí quando tinha um cruzamento ali, tá ligado? A Saveiro G7 cortou a frente desse camarão. Ele veio e chamou na porta, tá ligado, mano? Nossa. Não foi, velho? Não chamou na porta, mano, da Saveiro? Foi foda, velho. Vai colocar um pince? Que rapaz, hein? O que é isso aí? Eu acho que ele vai colocar um pince ali, ó. Vai colocar um pince aí, ó. O que é pince? É pince? Hã? Pince? O que é pince? Pra que eu vou colocar um pince aqui? Pra tirar os pelos, né? É, usar a pinça pra tirar pelo? É melhor ele botar um pince do que fazer uma tatuagem de cozinheiro, né? É, é verdade. Não, não, isso é verdade. Olha aí, ó. Nossa, agora que eu vi que ele tá com tatuagem. A tatuagem de macho ali, ó. Tatuagem de macho é essa aqui, entendeu? Tá vendo, mano? Qual, qual? Essa daqui. Essa daqui, tô ligado. Essa daqui. Ué, mas isso aqui não é de cozinha, não? É, é aquele tipo de botijão, tá ligado? Ah, entendeu? Gaste cozinha, mano. Eu sabia que o Boba tinha uma vocação pra culinária. É, eu também sabia não, né? Eu sou mestre. É, ele tá aprendendo, né? E aí, vambora? Você vai com quem, ô bunda? Vai comigo? Vai com o véi? Não, comigo não dá não. Só cabe duas pessoas. Ah, é? Ah, então vai comigo. Chego. Vamos lá descer. Aê, meu irmão. Sobe aí. Subiu? Aê, mano. Vambora, tio. Vambora, véi. Cadê o véi? Eita porra, já foi, mano? Vai estar na frente aí. Ai. Olha só, meu irmão. Entra aí, véi. Não. Você não é o magrinho? Entra aí, ô vacilão. Fala a boca e beijo. O véi fica puto, mano. Fala pra ele que o carro dele não faz barulho porque é elétrico. É carro de bicha. E aí, véi? Vai ligar o carro não, hein? Ele nem escutou, mano. Deixa eu parar do lado que você fala. Pera aí. Ele desligou o Bluetooth, tá ligado? Então não dá pra falar com ele no Bluetooth. Aí, ó. Ô, véi, meu irmão. Vai ligar o carro não, hein? É o quê? É Flintstone isso daí, mano? Pera aí. Para aí. Para aí. Vambora, velho. Para aí. Deixa ele lá. Vambora, velho. Tá maluco, rapaz. Só com a perninha assim. É, só com a perninha. Certeza que ele mandou fazer a estrutura desse carro aí de fibra, tá ligado? Aí fez aquele cortezinho lá no assoalho. Poder usar os perninhas pra andar, mano. Olha ele aí, ó. Ei, véi. Tá aí. Fica bravo não, hein, meu irmão? Fica bravo pra caralho, mano. Você é louco. Ô, mano. Acho que o rolezinho de bicicleta hoje vai ser da hora, mano. Vai ser favorável. Caiu, bunda. O quê? Falou desse carro aqui. Comprar teu pai na D.P. Nó. Meu pai é aquele coro, né? Nem conheço mesmo. Vé, mesmo assim, você não tem pai, né, velho? Dá pra comprar no D.P. Vambora, mano. Esse emáforo abriu e fechou rapidinho, mano. Passar aqui é rapidão. Acho que quem tá dirigindo é tu aí, velho. Não, porque o velho ficou parado, tá ligado? Ah, daqui que... Tu acha que é fácil, né? Ficar puxando um carro com o pezinho ali. Não, é verdade, né, mano? Eu acho que isso é difícil poder frear, mano. Acho as chinelas, hein, mano. Nossa, mano. Havaiano, acho que tá sendo patrocinado ali. Olha, vai passar chutada aí, ó. Fazer graça, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. É, agora em Brasil, olha lá. Você viu, viu? Colocou... Agora não era só o velho que tava com as pernas. Agora ele veio que também usou as pernas. Colocou aquela chinelinha de YouTube, né, velho? Colocou... Corre, viado. Deixa ele aí. Eu já botei. Ele fica bravo pra caralho, mano. Você é louco, tio. Vamos descer lá no ambiente, mano. Chinelinha de Jesus é foda, mano. Ai, mano, tamo chegando, hein, velho? É num estacionamento por aqui que eu tava vendo a internet, mano. Só não sei qual, velho. É, em algum estacionamento aqui. Deixa eu ver... Vamos passar a batida aqui. Então é... Esse aqui, ó. Tem esse aqui, né? Tem aqui? Porque tem um outro ali na frente, mano. Agora eu não sei onde que é, hein? Olha, primeiro nesse aqui, ó. Entra aqui nesse bequinho aqui, ó. É, mas o fato é que o velho... Não sei se consegue entrar aqui, não, mano. Consegue, pô, não. Não é uma carreta, não. Ah, consegue. É, mas aqui tá no jet OLB, né? Ah, é verdade. Ih, é aqui mesmo, rapaz. Ih, é. Vou colocar aqui na sombra a moto, peraí. Aí. Aí, mano. Agora sim. Aí, meu irmão. Aí, ó. Chegamos, mano. É aqui mesmo, ó. Viu, velho? Yeah. Tá saindo fumaça, né? Dos pais do... Ó, você tá vendo, né? Você tá vendo que tá te zoando, né? Ou não, né? Você tá vendo, ó. Sai daí, rapaz. Vai, 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 vai. Corre, bunda. Corre, que o velho vai te dar uma cabeça, mano. Cadê o bunda? Ô, bunda. Cara, deu uma volta. Cuidado aí, vai te tomar, hein? Ó, ó. Ô, velho. Parou, parou, parou. Eita. Porra, velho. Ih, caralho. Ó, velho. Parece o dedão tá saindo ali pela sola do seu pé, mano. Por quê? Ih, é lá, velho. É lá, velho. Não, não, não. Não, não, não. Tô zoando, tô zoando, velho. Não, não, não. Tô zoando, velho. Tô zoando, velho. Calma aí, velho. Ó, sem agressão. Dei um soco no moço ali, paga de você, velho. Não, mas sem agressão, sem agressão. E aí, parceiro, firmeza, mano? Ô, firmeza, mano. Ô, tá vendo no Facebook lá que tá tendo esse eventinho da gente poder alugar as bicicletas rebaixadas, motorizadas, mano? Quanto que é? Ah, cada uma tá por 200 contos. Cê é louco? 200 reais, irmão? Ih, tá mais caro do que a roda do carro lá do completo. Não, não. Faz o preço bom. Eu trouxe uma parte de gente aí, faz 50 a cada uma, mano. Cê é louco, 200 reais eu montei uma rebaixada lá, tá ligado? 50, só pra você, hein? 50, tu vai ser 100. O rei vai ser 100 contos aí, ó, porque ele me bateu. É, ih, velho. Se fudeu, tu vai dar... Quanto que vai ser, 10? 100 contos, sim. Tu é 100 contos que você me bateu. Vai dar 250 reais, então, total. Que isso, velho. Mas vou te contar o salário do borra, mas tem problema não. Aí, fudeu, hein? Ó, tem escola de bicicleta pra vocês aí, aí eu pago na volta da volta, né, parceiro? É, pode ser. Beleza. Eu quero amarela, sai. Você vai de amarela? Pô, eu não tô criando a vermelha, mas não tenho, vou de azul aqui. Tu pega a azulzinha aí, ó. Vamos dar um rolê, então, mano. Aê, irmão. Nem anda. Lógico que anda. Aquela é lenta, né, velho? Na primeira marcha, mano. Não vai falando que não anda. É, esse carro do borra? Não. Você falou que tem um carro elétrico. Falou que eu... Ele vai te matar, velho. Você vai ver, mano. Seguindo zoando, velho, aí. Eu vou te dar na cabeça, mano. Você tá fudido. É que carro elétrico não corre, não? Já viu o Tesla? Essa motinha aqui tem motor e o carro do velho não tem. Ah, calei a boca, velho. Vamos bater um rag, então. Você escutou, velho? O mundo falou que a motinha tem motor e o seu carro não tem, mano. É, pelo menos eu tenho carro, né, meu? Eu tô até... Tchururu. Tchururu. É, aí fudeu. Ó o grau da LV. Aí sim, LV. Tá manjando. Chama no grau de novo, malandro. Tem muita gente aqui. Ó, cuidado pra não bater no pessoal aí, mano. Seguindo a escada aí, ó. Ó o Bunda no grau ali, velho. Vambora, 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 vambora. Ó, Bunda, como você fez pra empinar esse bagulho aí, tio? Mano, bota... Você tá no banquinho de trás, tá ligado? Banquinho de trás? Deixa eu tentar aqui. Pera aí, puxa. Pera aí, puxa. Ai, ai, ai. Botar a Bunda no ferro. Tá difícil, mano. É, mano. Pesadinho. Tem força não. Ó, ó o grau. Cê é louco, hein, filho? Vambora, cadê o velho pra acelerar? Vambora, vamos acelerar aí, meu irmão. Sobe aí, LV. Caraca, aqui é o bicicletinha da hora, parça. Olha como o bug vai. Tem brasa, hein, mano. Será que eles tão vindo aí? Mas tá vindo lá, hein. Ruim que ela nem pina, né, mano? Ai, eu acho que ele gritou ali pra esperar ele. Oi, meu irmão. Cadê os caras aqui? Pera aí, meu irmão, porra. Ué, os caras não vêm? Eu vou entrar lá, né? Eu vou não estar acostumado com o motor, não. Ai, tô entendido. Vamos parar aqui. Vamos esperar ele chegar, então, velho. Não estar acostumado com o motor é foda, né, mano? Eita, lasquei. Vamos esperar ele subir aí. Nossa, aleluia que o velho chegou, hein? Ô, velho, tá legal, mano? A bicicleta vai ter motor dejeta. Não queria te falar, não, mas me disseram aí que você não tá acostumado com o motor. Por isso que você tá demorando pra chegar, tá ligado? É, tô falando aí. Quem foi o cara que falou isso aí? Ó, o cara de vermelho aí, tá ligado. Olha lá, correu. Vambora, vambora. Falou o cara que tem um conforto lá, né? É um 2-0 conforto aí, mano. Vambora, vambora, meu irmão. Será que dá pra dar pra passar um racha aqui, mano, com a rapaziada, tio? Ixi, a Cubano tá arrumando pedalando ali, velho. Ó, bunda, que você tá arrumando aí, pedalando, velho? Vai, 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 vai. Então vai, ó o grau, ó o grau. Eita! Nossa senhora, velho. Ranquei retrovisor do cara, mano. Mete o pé, acelera, 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 mano. Vai, 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 vai. Caracosão, o cara contou na frente e ranquei o retrovisor dele, velho. Bonito ainda, filho. Vão, LB! Ó o grau, LB! Errou! Caramba, tá andando pra caralho essas motinhas, mano? Você é louco, tio. Já demora pra arrancar, tá ligado? Mas depois pega um embalo fodido. Ó, vamo lá pra pista, mano. Pra nós dar uma acelerada lá. Cadê o véio? Ó, véio, vamo lá na pista, acelerar, mano? É maluco, velho. Vai logo, tio. As motinhas andam, tio. Ah, o maior problema, hein? Ai, esse bunda. Você tá arrumando, bunda? Não é possível, não. Olha aí. Bora, 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 bora. Olha aí, olha lá. Olha o bunda metendo louco. Caralho, o biciclete dele tá andando. Como que é que faz pra pedalar, hein, velho? A minha tá entravada aqui, não consigo pedalar o bagulho. Sai como que a criancinha roda. Anda, véio. Você é louco. Olha o curval, olha o curval. Oi, oi, oi. Olha o grau. Vai, meu irmão. Você é louco, mano. Anda demais, tio. Cara, você tem um barulho de outro motorzinho aqui, hein, velho? Cadê? Eita, porra. O bunda passou de chutada aí, ladrão. Então vai, meu irmão. Caralho, a motinha está andando mais que a minha, velho. Vai. Vou deitar aqui no peito. Ai, ai, ai. Ai, ai. Olha o cara fechando o eu, metendo no louco, velho. Olha o bunda acelerando aí, velho. Vai, meu irmão. Acelera isso aí, velho. Pedala, pedala. Pedala aí. Tá pedala igual um louco, mano. Olha só. Você é louco, truta. Olha, passou embrasado, velho. Eita, porra, o velho. Ah, mas pera aí. Não vou deixar o velho passar de mim, não. Vou numa bicicletinha. Olha o velho buscando o bunda, velho. Nossa, essa bicicletinha faz curva, hein, mano. Cadê o LB? Olha o LB ali atrás, ó. Tá pertinho já. Ai. Eita, curvão. Eita, porra. Para aí no posto aí, meu irmão. Ah, vai. Entra no posto. Ainda bem. Deixa eu dar uma reduzida aqui, velho. Caralho, LB. Você tá lenta, hein, mano. Pô, essa moto... Cuidado aí, ô. Eu sou eu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho